Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Na tela de vocês, Abel, Pedro Samba e no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo, um breve resumo da importação que a gente fez e de 4 de lucro aproximadamente a gente teve. Então eu não vou falar todo o valor, é louco, né? Os caras vão pensar mal de mim, eu não quero que vocês pensam, porque eu fiz esse vídeo ou faço esse vídeo com o intuito de promover a prática de negócio digital. Negócio digital, sim, eu não vou falar daquele negócio que você investe valor e a probabilidade de você vender no comércio eletrônico ou importação. Você pode importar produtos num preço acessível e vender no nosso país a bom preço. Eu acho que vocês acompanharam as aulas que eu fiz comprando computador nos Estados Unidos. Toda aquela quantidade eu não comprei para usar, porque eu não preciso usar toda aquela quantidade de computador. Na verdade, eu comprei para vender, né? Abel, como é que você fez isso? Também quero entrar. Quem quiser fazer parte da nossa sala de e-commerce, né? Ou importação, né? Marketing digital, né? Porque é óbvio, ao vender o meu produto, eu tenho que procurar vender para pessoas com poder financeiro, né? Mas, nem sempre o objetivo da ATI Angola é vender para pessoas com poder financeiro. Por quê? Porque nós temos estudantes, né? Temos enfermeiro, temos pessoas de todas as áreas que não têm muito poder financeiro e desejam ter alguns produtos ou meios para poder satisfazer as suas vontades no seu serviço pessoal. Então, nós compramos e vendemos a todo preço. Para isso, ou para o sucesso das nossas vendas, nós temos usado o tráfego pago pessoal. Para quem não sabe, é aquela forma de promover para alcançar mais pessoas em uma determinada publicação. Em outras palavras, eu estou a querer te dizer que o Facebook obriga as pessoas, de acordo com as suas especificações, a verem sua publicação. Por exemplo, se você é um usuário de smartphone, bem atento, poderá notar se calhar. Em algumas aplicações que você usa, normalmente, quando estás conectado à internet, e vem um anúncio de um aplicativo ou serviço. E isso chama-se link patrocinado ou tráfego pago pessoal. Você está a usar o aplicativo free, é obrigado a ver até um determinado tempo. Né? Normalmente, é um 5 segundos. Agora, no Facebook, pessoas que não são ou não têm amizade com você, vejam as suas publicações. Como é possível? Isso é devido ao tráfego pago. Porque se nós não formos amigos, eu fazer uma publicação, a chance de você ver são de 1%. Salva-se, se eu sou um amigo do teu amigo, teu amigo, comentar na minha publicação, se calhar, o Facebook vai te notificar. Mas fora disso, esquece. Oxe, aqui no nosso quarto de encomendas, está bastante quente. Os olhos estão desligados. Estou com pouca energia, pessoal. Então, estou para esperar. Mas esse não é o carro. Esse é o nosso quarto das encomendas. Aqui é onde tudo acontece. Vocês podem ver, está cheio de encomendas, pessoal. Eu estou cansado neste momento. Mas os computadores, graças a Deus, já terminaram. Falta terminar mais algumas encomendas básicas. Acho que se calhar que no final do mês podemos terminar com as encomendas básicas. E agora é hora de falar do lucro. Eu acho que vocês viram na poupança 500 mil quântures. Também eu acho que vocês viram que no extra, que é no BFA, 400 e tal. Estamos a falar já dos 900 mil quântures. E eu acho que vocês vão ver esse combo, né? Acho que estão a ver esse combo. Acho que estão a ver esse também. Este também. Este também. E esses aqui são os trocados básicos, né? Esquente, quente, quente. Mas tudo isso é graças à importação. Fica só na tua mão. Então, esta semana, nós tivemos 900 mil quântures. Eu não vou contar este. Porque eu não quero que vocês me interpretem mal. Se cada um vai pensar que eu tenho um bom de fumo. E eu não tenho muito dinheiro. Só para vocês terem noção. Quando eu comecei a fazer o meu negócio. Eu comecei a fazer com aproximadamente 64 mil quântures. Na altura, este era o valor que eu tinha a possibilidade para começar ou iniciar o meu negócio. Mas como é que começou? Eu, como você, antes de emigrar para este negócio, eu também tinha dúvidas. Eu não achava que eu poderia estar no patamar que estou hoje. Por quê? Porque no nosso mercado, este programa de ganhar digitalmente não tem muita credibilidade. Assim como você não acredita, eu também não acreditava. Mas eu investi em alguns produtos que eu acho que aqui em Angola carecia. Então, comecei a investir. Por exemplo, eu comecei na minha primeira aula de importação. Vocês viram que eu comecei com microfone de lapela. Agora você vai me dizer por que eu comecei com microfone de lapela. Naquela altura, aqui em Angola, no nosso país, tinha uma febre de podcast. Então, este tipo de materiais, microfone de lapela e outros micros, por aí fora, no nosso país, são caros. Por exemplo, em lojas assim desconhecidas, você pode comprar 15 a 25 mil com microfone de lapela. Já é muito bom, mano. Então, o que é que eu fiz? Eu vou começar a investir nestes materiais, como aqui nós temos febre, é óbvio. Eu fiz assim o seguinte. O microfone de lapela na China está no valor de 1.700 quanzas. Imagina você ter que comprar, por exemplo, 100 ou 50 microfones de lapela a 1.000 quanzas. E aqui no teu país, você vende a 7.000 quanzas, pessoal. Então, porque eu como novo empreendedor, eu não posso competir com o mercado. Eu não posso competir com a NCL, por exemplo. Eu não estou fazendo publicidade. Eu não posso competir com a Sistec. Esqueci isso. A Sistec vende 25 mil. Assistei e falei, porque é, eu vendo 7.000 quanzas. Então, em um negócio, desde que você não perca, né? Tira o teu lucro, que o valor é investido. Você não está perdendo. Então, o meu negócio começou a subir, subir, subir. E depois, eu quis evoluir. Na altura, eu conversei com alguns, Manu, né? Estamos a falar aí, Manu Quinguera. Estamos a falar aí, o Manu Garcia. Ué, que tal a gente criar uma empresa? E a gente comecei a importar computadores. A ideia era boa. Pensamos em fazer crédito. Eu pensei em fazer crédito. Influenciei o Garcia e o Venácio, né? Que é o Quinguera, a fazer em crédito, a fim de nós começarmos a importar computadores. Mas, os nossos bancos, como dão muita volta, epa, infelizmente não conseguimos fazer o crédito para começarmos só a importar computadores. Por que computadores? Porque todos os anos, ou todos os dias, alguém precisa de usar este meio. Tem estudante todos os dias, tem estudante todos os anos, tem estudante todos os meses. Tem enfermeiro ou pessoas que precisam de fazer qualquer documento todos os dias. Tem DJ que precisa tocar todos os dias. Está a ver? Então, quando você está fazendo um negócio, tem que pensar na possibilidade das pessoas usarem todos os dias o que você vai vender. Então, não deu certo. Epá, ficamos todos tristes. Depois, houve uma cena. Eu vim trabalhar em Benguela com o Venácio e o Garcia ficou em Benguela. Não parei, não parei, não parei, não parei, não parei. E, graças a Deus, consegui começar com a importação de produtos grandes. Mas, tudo isso, sacrifício e foco. Está a ver? Eu tinha foco em começar. E, só para você ter noção, normalmente, eu, a Belperio Samba, da Ate Angola, compramos computadores makebook no valor de R$ 55 a R$ 99, pessoal. E, aqui em Angola, vendemos R$ 250 a R$ 220 mil com a água. Agora, eu não vou fazer o cálculo, porque você se quer dar a pensar que eu tenho muito combo. Não. Você vai fazer o cálculo quanto de lucro você terá se começar a fazer este negócio. Mas, para fazer este tipo de negócio, é importante você ter formação. Para você ter alguém que te direciona. Então, eu não vou tornar este vídeo muito longo, nós queremos mais vídeos como estes. Eu estou aqui, como testemunha, a incentivar você a começar a importar fora. Aqui em Angola, existe muito comprador, e existem muitas pessoas que não acreditam neste negócio. Não espera todas elas acreditarem para este negócio perder o peso. Aproveita, enquanto muitos não importam, e você fazer o teu louco. Meu nome é Abel Pedro Samba, e penso que teremos mais vídeos do gênero. A ideia aqui é somar, lucrar e fazer muito combo, pessoal. Estamos aqui para te incentivar a fazer muito combo, pessoal. Então, eu vou me embora. Obrigado.